Olá, me chamo Jerusa da Rosa de Amorim, eu sou enfermeira, mestre pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Eu vim apresentar os resultados de uma pesquisa referente à abordagem sobre a importância do leite humano e da amamentação com mais de prematuros. E essa pesquisa também tem como autores a professora doutora Mariana Gonzales de Oliveira, professora doutora Débora Fernandes Coelho e professor doutor Felipe Santana da Silva. O aleitamento materno, ele é preconizado pelo Ministério da Saúde para que seja imediato após o nascimento e exclusivo até o sexto mês de vida. Porém, essa não é a realidade de uma criança que necessita de uma internação no Natal por prematuridade, sendo essas crianças todas nascidas com menos de 37 semanas de gestação, pois tem a impossibilidade de receber o seio materno nos primeiros dias de vida. É necessário que os profissionais orientem as mães para a ordem de leite, pois o leite humano para um bebê prematuro previne a enterocolite necrosante, a sepse, a intolerância alimentar, o índice de mortalidade e melhor resultado para o desenvolvimento neurológico. O objetivo da pesquisa foi determinar em que momento mulheres que tiveram bebês prematuros receberam informações sobre a relevância do leite humano e qual o local que essas participantes indicam com o melhor momento para receber as informações. Este estudo teve aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa e é parte quantitativa de um estudo longitudinal do trabalho de conclusão do Mestrado Profissional de Enfermagem. A pesquisa foi realizada em redes sociais ligadas à permaturidade, onde publicaram um convite e um link de acesso ao formulário contendo 25 perguntas fechadas. O período de coleta foi do dia 17 de junho de 2022 e 17 de agosto de 2022. Como resultado, obtivemos 158 respostas de nascimentos entre os anos de 2016 a 2019 em diferentes regiões do Brasil e de hospitais públicos ou privados. Quando perguntamos sobre a necessidade de uma internação antes do nascimento do bebê, 51,9% das mães indicaram que foram internadas. Quando perguntamos se elas receberam algum tipo de orientação sobre a amamentação durante o pré-natal, 70,25% não receberam nenhum tipo de orientação. Quando perguntada sobre quanto à orientação de leite humano para o prematuro foi realizada a orientação, 57,6% disseram que somente na UTI não-natal. Quando perguntamos qual o melhor local que elas gostariam de receber as informações, 32,4% apontaram que gostariam de ter recebido antes mesmo do parto. Como contribuições para a prática, devemos repensar a abordagem sobre a importância do leite humano e da amamentação para mães de prematuros. Compreender que esse processo de amamentação inicia na internação com a possibilidade de um parto prematuro e uma verdade precoce é essencial quando pensamos com a equipe de saúde na manutenção e na promoção do aleitamento materno a longo prazo. Muito obrigada.